Seu milen borazmi heiden. Magia de água é complicada. Disse a mesma coisa da magia de terra e da magia de ar. Mas eu nunca vi um poder como o seu. E isso dificulta tudo. Já chega por hoje. Considerando o estrago que eu faço com os outros tipos de magia, como a magia de fogo pode ser pior? Se lembra do Rianz? Do olhar dele, sempre há uma fonte. Com a magia de fogo, a fonte é você. E ela toma algo que você nunca recupera. Sua magia? É. Mas magia não é tudo. Você diz que magia não é tudo, mas ia trocar minha vida por ela. Você quase me perdeu para a vó Lethmer. Você quase perdeu Geralt. Eu sei. O que é que você... Se sabia? Por que fez, então? Porque eu tinha desistido. Mas nunca mais cometeria esse erro. Queria ter mais para vocês. Os esquilos atacaram a caravana de Hansel. Olhem só. Tem o tamanho dos testículos de um gnomo. Atacaram sua caravana também? Ah, eu adoraria ver eles tentarem. Os elfos estão contra os reis. Não nós. Só querem amenizar a situação para Nilfgaard não ferrar eles. Nilfgaard abrigou os elfos e agora se tornaram aliados. Incrível o que as pessoas fazem quando ganham uma segunda chance. Calma aí. Calma aí. Vocês estão transando de novo? Que sutil, Yarpin. E dá para culpar? A primavera está chegando. Ah, o mundo todo está acordando. Nossa festa de Beletê é descendo o vale. Vocês deviam ir. Eu adoraria. Não é seguro. Não é ideia. Mas há meses que ninguém pergunta por mim e todos estarão fantasiados. E eu nasci em Beletê. Ah, você pode tentar ser a rainha de Maio. Tirando o fato de que a barba da minha sobrinha está mais bonita. Diz logo que ela pode. Já estava na hora de ter uma festança das boas aqui. Eu vou ficar bem. 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 Obrigado.